E aí galera que acompanha meu canal, beleza? Ó, ó, a felicidade do menino, já mostra o porquê 1, 2, 3 testando, 1, 2, 3 áudio, 1, 2, 3 testando, o áudio tá bom? Brincadeira galera, que tá todo mundo falando aí, às vezes eu não sei porquê o áudio fica bom, fica ruim, fica alto, fica baixo E tô conversando com os técnicos aí, de plantão, pra ver o que que resolve desse problema de áudio, acústica e tal Mas vamos resolvendo, vamos resolvendo de pouco em pouco Enquanto isso vocês vão comentando aí, falando se o áudio tá bom, se tá ruim, se tá escuro, se tá claro Bom, tô gravando aqui de dentro do carro mesmo, eu não quero esperar chegar em casa porque eu quero mostrar logo pra vocês E é isso, eu não, vocês me deram de presente Ou melhor, os presentes, porque são duas coisas bem bacanas que estão aqui na minha mão E vou mostrar pra vocês já já Como eu falei no vídeo anterior, é vocês aí que ajudam a fazer o canal aqui Ou seja, o canal tá começando a render um faz-me-rir, sabe? E, como eu já falei, eu quero retribuir tudo isso pra vocês Pensando nisso, um dinheirinho que vai cair ainda Eu tirei do bolso do papai aqui Pra mim, claro, usufrui e tal Mas também pra vocês Querendo ou não, é com isto que eu vou mostrar coisas bacanas pra vocês Bora lá, chega de mistério Tá aqui, ó Por favor, trilha sonora de suspense Não tem Eu quero apresentar pra vocês o presente que vocês me deram e vocês nem sabem disso É uma Sony Action Camera Muito top Essa daqui acho que é uma das penúltimas que saíram da Sony Ela concorre com a GoPro e tal Ela não é aquela Mini Tem dela Mini Que é uma bem pequenininha e tal Eu quis essa daqui mesmo porque é mais barato Simples, né? Eu, na verdade, queria uma outra Eu vou colocar uma... Não, não vou nem colocar uma foto, não Vou falar Ela custava 700 dólares É muito cara É um investimento muito alto Que quem sabe se o canal continuar crescendo assim Do jeito que tá indo Quem sabe daqui logo, logo a gente pode comprar essa câmera aí pro canal Mas é... Quando eu falei dessa câmera pra minha esposa 700 dólares Mandei o pedido de compra pra ela O orçamento e tal Chegou na diretoria de finanças da dona patroa Denied Não autorizou Autorizou só essa daqui Mas brincadeiras à parte Tô brincando Essa daqui Custou 270 dólares Tava de 300 Custou 270 Peguei uma promoção mais ou menos boa E... Não é só isso Eu comprei também Isto daqui Na verdade Eu não comprei Vocês me deram de presente Sabe por quê? Porque tudo isto Eu comprei Com dinheiro Que o YouTube me paga Com dinheiro das Suas visualizações Com dinheiro da Dos likes que vocês deixam Com dinheiro dos Compartilhamentos De tudo 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 Igual eu falei no vídeo anterior Aí no último vídeo É... O pouco que o YouTube me paga Tá me pagando Eu vou tentar Trazer de retorno Pra vocês E melhoria do canal Pra que o canal Possa crescer cada vez mais Eu falei pra vocês Que esse ano de 2015 Vai ser Um ano muito bacana Vou me empenhar Vou me esforçar muito mais No canal Para que nós possamos Cada vez mais Estar conquistando as coisas E... Todas as conquistas Vai refletir pra vocês Porque vocês vão ver É... Peraí A luz aqui tá Atrapalhando um pouquinho Luz por favor Ô produção Pronto É... Ou seja Tudo Tudo que Que vocês É... Tudo de benefício Que o YouTube Proporcionar No que eu digo Financeiramente Vai ser proporcionado A vocês também Com dinheiro Que o YouTube me pagar Eu vou poder fazer Os passeios E tal Vou poder conhecer lugares Mostrar lugares bacanas Pra vocês Que que é isso daqui Isso daqui Eu já tirei da caixa Porque eu sou curioso Pra caramba Você segura a câmera assim Coloca a câmera aqui Tem um visor LCD por aqui Assim E você vira Aí vai aparecer A imagem make Eu vou abrir a caixa Aqui da câmera e tal Vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Eu comprei um suporte Pra colocar aqui no carro também Acho que vai ficar Um negócio Bem bacana Bora lá Vou... Vou abrir a caixa aqui Olha lá Opa, 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 opa Ó A câmera ela vem assim Tem um suportezinho aqui Eu não queria gravar em casa Porque eu já queria fazer Esse vídeo logo agora Pra vocês É que na verdade No carro eu sinto mais a vontade Pra poder fazer as coisas Sabe Eu fico mais de boa Mais tranquilo Esse suporte aqui Do celular Tá muito Tá me dando muita canseira Eu tenho que dar um jeito Porque toda hora ele fica caindo Acho que o iPhone é muito grande Muito pesado Aí, tá aqui a câmera Eu vou desparafusar Tem um parafusinho aqui Na verdade ele já só tá Meio apertadinho aqui Aqui a câmera na case Essa case já vem com ele Com a câmera Eu acho que isso daqui É uma case à prova d'água Ou não Não sei Dá uma lida depois O manual pra ver Vamos tirar a câmera Ó Tirei a câmera da case Ela é uma câmera pequenininha Você pode filmar assim E tal Coloca um capacete assim Coloca de lado na cabeça Assim Tem que comprar todas paradas depois E Você pode usar também Nesse daqui Vamos ver como é que fica Isso daqui Tá na promoção também Negocinho aqui Suporte aqui Com telinha de LCD De 100 dólares Por 49 dólares É um investimento Pro canal É um investimento Pra vocês Deixa eu montar aqui Ver como é que vai ficar aqui Então Foi Tem que achar Não, tá não Tem que tomar cuidado aqui Acho que agora foi Aí eu fecho aqui Pronto A câmera tá aqui dentro Vou tentar mostrar aqui Tá com pouca iluminação aqui Mas Acho que dá pra vocês verem alguma coisa Vou ligar a câmera agora Liguei a câmera Ó Quer ver Telinha LCD Ó Ó Ó Acho que a imagem não vai ficar muito bacana Esse daqui eu posso filmar Eu mesmo Olhando pra frente assim Eu tô me vendo Na telinha LCD Que tá aparecendo Aqui Quer ver Ó Eu tô aparecendo nessa telinha Aí Tô filmando aqui Tudo no improviso aqui Então Tô me filmando Aí a telinha ela vira Também Pra baixo Aí ela faz um giro de 180 aqui Eu acho que é 180 Câmera 1 É aqui 2 Ali Câmera 1 Câmera 1 Câmera 2 Tá ficando Bom galera E ainda tem a GoPro A GoPro vai ser a câmera 3 Ah A Globo pira Na produção aqui Mas enfim galera Esse vídeo foi só pra mostrar Essa aquisição nova do canal Pra vocês Aqui Na câmera 1 Sony Action Câmera 2 iPhone 6 Câmera 3 É a GoPro Que não tá aqui agora Bom Cara Tô me sentindo um jornalista Com tudo isso de câmera Apontado pra mim Muito legal Mas enfim Deixa eu desligar uma aqui E voltar só nessa Era isso que eu queria mostrar Pra vocês galera Eu tô fazendo assim Uma coisa que eu Tô gostando de fazer Sabe É Que é fazer vídeos Pra vocês Que é mostrar coisa bacana Daqui dos Estados Unidos Porque quando eu pensava Em vir pra cá Na época até pra Não pra morar Pra passear Juntar uma grana E voltar pro Brasil Pesquisava muito no Youtube E achava pouca coisa É Achei o canal Do Realidade Americano Carlinhos Troll Assisti muito vídeo dele No começo É Foi bacana Muita coisa bacana E depois Assisti Descobri o canal Do Tio Cozo Aí assisti Os vídeos dele E tal É E pelo fato De ele morar Na Bahia de São Francisco Que é onde eu moro Foi Pô Foi Foi bacana Você Aí do Brasil Ficar vendo O que que você Vai encontrar aqui Ou seja É por isso E uma infinidade Dos outros De motivos Que eu faço Os vídeos Pra vocês E eu não quero Parar de fazer Vídeo de jeito nenhum Quero continuar Fazendo muitos E muitos E muitos Vídeos Pra vocês E tá aí Mais uma aquisição Um presente De vocês Pra mim E pra todos nós Por isso Que eu digo Minha gente Minha gente Tem dois botões Aí embaixo Desse vídeo Um assim E outro assim Bem assim Se você clicar nesse Vai ser Show de bola Nós vamos comprar Daqui a pouco Aquelas câmeras Assim Tipo da NASA Tá ligado Se você clicar Desse jeito Acabou a luz Acabou a luz Ô produção Luz Voltou Então É Ou seja Se você faz Assim Aí eu não vou Comprar aquelas Câmeras da NASA Por isso eu peço De coração Ajudem o canal Eu Faço isso Porque eu Gosto de fazer É Não teria Obrigação nenhuma De fazer isso Pra vocês Sabe Mas é Querendo ou não Pra fazer as coisas Tem custo A gente quer comprar Uma coisa melhor Pra fazer algo melhor Tem que gastar A gente quer fazer Uns passeios Tem gasolina Pra gastar Tem ticket Pra comprar Tem estacionamento Pra pagar Tem Tem tudo isso Sabe Por isso que eu peço Assim de coração Eu não tô pedindo Dinheiro financeiramente De vocês Eu só peço Que compartilhem Os vídeos Eu peço Que curtam Os vídeos Sabe Comentem Os vídeos Pra que Assim a gente Possa crescer Cada vez mais Beleza Esse é o único Pedido que eu faço Assim de coração Pra vocês Porque vocês vão Tá me ajudando Demais Vocês não fazem ideia E por último Só mostrar o jeito Que ficou o suporte Aqui no carro Olha como Que ficou a câmera Esse daqui É o suporte Que tá filmando O celular Que fica caindo Toda hora Aí a câmera Ela tá assim Beleza Deixa eu ligar Aqui Liguei Aí Eu abro Aqui E Viro Pra cá Essa imagem aí Câmera Um ou dois Eu não lembro Acho que é um Essa imagem aí Que vocês vão ter Quando eu fizer As filmagens As tomadas De dentro do carro Vou passar A gravar Com essa câmera E também Com a GoPro Beleza E o bacana É que Esse suporte Dela aqui Você pode Fazer muitas coisas Pode Virar pra frente Mas aí Eu tava vendo A imagem agora Pouco É Tá pegando Muito painel Aqui Eu tenho que Dar uma regulada Na altura dele Pra que pegue Mais a rua Mas daí É tudo Ajustes Que depois Eu vou fazer O importante É que A câmera Tá aqui E vocês Vão Acompanhar Cada vez Mais o canal Beleza Espero que vocês Tenham gostado Dessa nova aquisição É Eu já tava Querendo comprar Uma Mais profissional Aí Mas aí É muito caro Não foi Dessa vez Espero que vocês Tenham gostado De coração Mesmo De tudo Desse suportezinho Aqui Que vai dar pra filmar Segurando assim Olhando Andando na rua E tal E da câmera Em si Quem sabe Assim Se você deixar Aquela velha Curtida Assim Logo logo A gente não pode Comprar Uma câmera Bem melhor Algo bem melhor Pro canal É E É isso Beleza Compartilhem esse vídeo Curtam ele Vocês vão estar Ajudando Pra caramba Mesmo Vocês não fazem Ideia É isso aí galera Um abração Fiquem com Deus E Hoje é quinta No sábado Provavelmente Eu vou Já Em algum ponto Turístico Aqui de São Francisco Já Usar essa câmera Pra fazer As filmagens De muita coisa Legal Que vai vir pro canal Como eu já falei Esse ano de 2015 Promete Beleza Um beijão No coração De cada um de vocês E vamos que vamos Vamos pra casa Porque já tá tarde É isso Corta Tchau tchau galera